Em algum momento da franquia lá de Naruto, você poderá de cara com esse cara que é a cara de alguém que possa sentir muita dor e que o danado também possa ter um jeito ninja de ser, que é... Nagato! Por ser alguém que seu sentimento é só a dor, por ser alguém que nasceu no dia 19 de setembro e por ser alguém que participou nas melhores sagas de Naruto Shippuden, convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Nagato, O Shinobi do clã Uzumaki da Vila da Chuva em Naruto, beleza? Fato número 1 Nagato Foi um Shinobi lá da Vila da Chuva, descendente do clã Uzumaki, órfão pelos conflitos da Segunda Guerra Mundial Shinobi Nagato se uniu juntamente com seus companheiros órfãos já de guerra, que é Yahiko e Conan, para formar Akatsuki ou Akatiski, né, que é como é falar lá no Japão, uma organização cujo objetivo era acessar os ciclos infinitos de ódio e morte Nagato então sonhava em trazer a paz ao mundo violento do Shinobi Os três foram alunos lá de Jiraiya durante 3 anos, nos quais o Sanin ensinou ninjutsu a eles para que sustentassem seus objetivos, protegessem os outros e sobretudo a Nagato, controlar os seus poderes uma vez que ele possuía o Hinegan, que são os olhos do Eremita dos Seis Caminhos E sobre ele, Geek, é curioso saber que o nome Nagato significa portão de longa duração Ele pode ser nomeado após o famoso ninja Fujibayashi Nagato, que lá no século XVI foi considerado um dos três maiores Jounin lá de Iga Os outros dois eram Hotori Hanzo, suposto Xarada e Hanzo, e Momoshi Sandayu, suposto Xarada e Zabuza Momoshi E linha com seus pais, Nagato também recebeu o nome de um navio de guerra japonês lá da Segunda Guerra Mundial Fato número 2 É interessante saber que quando ele era jovem, Orojimaru se ofereceu para matar Nagato e seus amigos para que eles não teriam que sofrer os horrores já da guerra, pelo menos mais do que eles já tinham Mas muitos anos mais tarde, ele deixou Orojimaru se juntar a Akatsuki Não se sabe, Geek, se Orojimaru estava ciente de que dois dos três órfãos que propôs matar, tornaram-se seus superiores E é informativo saber também que os seis caminhos lá de Pain foi composto por indivíduos que Jirai a conheceu em seu passado Fato número 3 É massa saber que como os seis caminhos lá de Pain e lá de Nagato foram todos ninjas mortos também pode ser assumido que as invocações do caminho dos animais eram corpos reanimados também sendo que como eles também vinham vários Pisces e também o Hinegan possivelmente o que significa que Nagato podia ver através dos olhos deles também E é informativo saber também que Nagato usou o Gendomazou ao lutar contra Hanzo Fato número 4 Devido à natureza única lá de Nagato ou Pain o nome lá de Nagato foi usado para todas as ações realizadas pelo corpo principal enquanto o nome Pain foi usado para todas as ações realizadas pelos outros caminhos e ainda sobre Nagato Geek ele juntamente com Konan são os únicos membros da Katsuki que não foram banidos lá de sua aldeia Fato número 5 É curioso saber que assim como Naruto ele pertencia ao clã Zumaki por parte de sua mãe e eles perderam ambos os pais enquanto tentavam protegê-los e é curioso saber também que Tobe tinha revelado que Nagato fazia parte do clã Zumaki comparando sua cor de cabelo com a do clã bem como o cabelo dela era vermelho como o mito Zumaki e também com a de Kushina Fato número 6 Quando está com Pain ele foi dito como imbatível em mais de uma ocasião sobretudo com Konan ou outro membro da Katsuki enfatizando o fato de que Pain nunca perdeu uma batalha como pode ser visto nos capítulos 364 e 407 do mangá de Naruto até mesmo Fukasako afirmou que sem entender os poderes de Pain ninguém poderia vencê-lo como pode ser visto no capítulo 406 do mangá lá de Naruto a sua força então permitiu que ele derrotasse e matasse Hanzo embora as habilidades de Hanzo estivessem diminuídas lá na época Tobe ainda mencionou a invencibilidade de Nagato enquanto elogiava Jiraiya por ter conseguido desafiá-lo mesmo que momentaneamente como pode ser visto no capítulo 407 do mangá lá de Naruto ainda assim, Geek, Nagato derrotou Jiraiya com facilidade depois de convocar todos os seis caminhos lá de Pain no entanto, Geek, Nagato atribuiu sua vantagem em ter derrotado Jiraiya por conta do segredo por trás dos seis caminhos lá de Pain afirmando que ele não poderia ter vencido se Jiraiya soubesse os segredos de suas técnicas E um fato extra Geek, só para ter uma informação, beleza Geek? É informativo saber que Nagato sabia dos sentimentos de Kanan por Yahiko e é informativo saber também que em uma conversa com Zeto e Obito é revelado que Nagato tem linhagem lá do clã Senju pois ele é um dos poucos que pode controlar o Gendou Mazou completamente E aí Geek, gostou saber seis fatos mais curiosos sobre Nagato? Gosta de Naruto? Gosta de algum outro anime? Golpe o Poder? E quer ver a sua temática de vídeo aqui no nosso quadro seis fatos mais curiosos? Então comenta a sua temática de vídeo aqui na descrição dos comentários pois quem sabe algum dia essa sua temática de vídeo vai aparecer aqui no nosso quadro seis fatos mais curiosos aqui no nosso canal Oi Geek, hein Geek? A gente estará guardando o seu comentário, a sua teoria como também a sua gestão de vídeo aqui no nosso canal Oi Geek, beleza Geek? E antes de você sair desse vídeo Geek se você está conhecendo o nosso canal aqui agora te convida a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho deixar o seu like aqui neste vídeo, não sai desse vídeo Geek sem deixar o like aqui neste vídeo, porque o seu like aqui neste vídeo nos ajuda a trazer mais conteúdo de Naruto assim como esse, pra todos vocês e também Geek, aí na descrição do comentário deixa no comentário uma teoria, uma sugestão de vídeo pois aqui no nosso canal Oi Geek, os seus comentários são sempre lidos, são sempre curtidos e são sempre considerados beleza Geek? E eu vim de lá! Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek e te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu!